Fala galera do canal do YouTube, Thiago na Resenha, vem comigo nessa Primeiro lugar, boa noite, quero agradecer aos 800 e 86 inscritos do canal do YouTube Thiago na Resenha, vem comigo nessa, gente Obrigado mesmo pela confiança, pelo carinho, pelo crédito que vocês dão aqui De eu entrar na casa, de vocês o trabalho, onde vocês estiverem, enfim Eu quero mandar um salve para o meu amigo Luiz Sabiano lá de Recife E a todos de Recife, o meu amigo José, meu amigo José não, calma Meu amigo José não, meu amigo Vitor José de Recife Um povo lindo, maravilhoso, tamo junto, forte abraço, vem comigo nessa Convide mais gente aí Luiz, José, para se inscrever no canal do YouTube Thiago na Resenha Eu quero que o pessoal de Pernambuco domine aqui o canal do YouTube Thiago na Resenha Convido a você José Fabiano e você Vitor José, convida a galera aí, beleza? Para seguir aqui o canal do YouTube Thiago na Resenha Gente, vamos lá Eu chamei vocês agora aqui para participar desta sala de bate-papo Para falar de Motobras Motobras no final da década de 2000 Eu estou com dois exemplares raríssimos que eu quero mostrar para vocês No final da década de 2000, entre 2008 e 2009 Vamos lá para a bancada do canal do YouTube Thiago na Resenha Vem comigo nessa Em primeiro lugar, quero apresentar o Duga 4 RMPF 22 O Duga 4 que eu vou levar para vocês lá RMPF 22 Ou ele é de 2008 Ou de 2009 Não sei, vamos ver lá Vamos fazer o teste com ele No AM e no FM Vamos lá, vem comigo nessa Então eu já vou pegando eles aqui Olha o Duguinha aqui na direita O Duguinha E vou levar o concorrente dele Gente Vamos lá então Está aqui o concorrente De cada um A linha Da década de 2000 Entre 2008 e 2009 Vamos lá para o balcão Para a bancada do canal do YouTube Thiago na Resenha Vem comigo nessa Abraço Pronto galera Voltamos aqui para a bancada do canal do YouTube Thiago na Resenha Vem comigo nessa Se você não é inscrito Se inscreva no canal do YouTube Thiago na Resenha E ative todas as notificações Agradecendo aos 886 inscritos Agradecendo meu caro amigo Ailton O Loucos Motorradio Do Carlão O que mais que eu posso lembrar Eu? Tiago Gente Muita gente aí Eu devo satisfação Abraço aqui Que sempre apoia o canal do YouTube Thiago na Resenha Sempre está Presente E se você Não lembrei Hoje Especialmente Eu lembrarei da outra vez Beleza gente Então vamos lá Eu estou com Dois exemplares raríssimos Do final da década de 2000 Não sei direito Se esse aqui é entre 2000 Assim Eu acho que esse aqui é 2008 Parece que ele não tem a data Tá gente Então vamos lá Os dois são concorrentes Os dois são rádios de pequeno porte Rádio considerado de bolso Tá Então eu vou Vou falar cada um deles Esse aqui é o RMPF22 Dunga A4 Duas faixas da MFM RMPF23 Dunguinha Ele também duas faixas Ok Então eu vou Falar do Do veterano aqui Mostrar pra vocês É Ele está no estado Tá gente Por que no estado Tiago Sim Ele está no estado Porque ele tem Essas avarias Esse gabinete aqui Especialmente Gente Chama a atenção de vocês Essa linha Do final da década De 2000 Era pintado Esses gabinetes Gente Você pode ver Que o fundo Do gabinete Ele não é cinza Totalmente Ele é preto Olha aqui Ele está cheio De avarias Aqui Vamos ver Se eu acho Mais avarias Aqui Infelizmente Ó Vazamento de pilha Tá vendo Isso aqui Já testou Que a química Do vazamento De pilha Corroeu Deu a pintura Do gabinete Né Como vocês estão vendo Aqui Ó O fundo Da tampa traseira Isso aqui Eu tive que comprar Novo No mercado livre Tá gente Felizmente Não veio Comprei no estado Esse rádio Comprei ele Sem tampa Tive que comprar Depois Uma coisa Que a motobras Peca Né Gente Vamos falar A verdade Também A verdade Tem que ser Dita Para todos Vocês Poxa Como que Uma empresa De grande porte Igual a nossa amiga Motobras Indústria brasileira Ela Ela lança Uns rádios Coloridos Os gabinetes Coloridos Ao longo do tempo Igual esse aqui Que eu tenho O gabinete cinza E o fabricante Não tem peça De reposição Dessa cor Aqui do gabinete Galera É um cúmulo Isso aí É Agora Eu tenho que falar De Azeque Com vocês É verdade Como que uma empresa Desse nome Motobras Indústria brasileira Não lança Uma tampa De reposição Aí quer dizer Fica uma coisa Assim feia Tudo bem Que essa tampa Não é usada Tá gente É nova Mas poxa Tirou o original Do rádio Qualquer um Vê que isso aqui Perdeu a tampa Colocará Essa tampa Aqui de reposição Né Tudo bem Que esse rádio Não está Um dos melhores Aqui né Eu tenho um outro Esse aqui intacto Que é 2010 E tal Mas eu peguei Esse aqui De mal Mal estado De conservação Gente Por causa Do Duguinha Que ele era O concorrente Forte Desse modelo Que eu tenho Fazendo Do Duguinha Tá Então vocês estão Vendo aí Que é um gabinete Ele é pintado Ele é pintado De cinza escuro Tá Bom Vamos contar Quantos estágios Tem a antena dele Tem uma Duas Três Tá vendo Três estágios De antena Vamos comparar O Duguinha O Duguinha Tem mais estágios Tá gente O Duguinha Tem uma Duas Três Quatro Uma Duas Três Quatro Fechou Vamos falar Aqui para vocês Comparar um Com o outro O logotipo É o mesmo O material O mesmo Aplique Aqui Tá vendo Mesma Mesma série Mesmo modelo Agora o Dial O Dial Desse Dunga Quatro Aqui Entre 2008 Até 2010 Ele é preto Beleza É o RM PF22 AM FM Então vamos falar Do Dial Dele Na escala Da sintonia Do FM Ele começa No 88 MHz E termina No 108 MHz Vamos falar Da sintonia Da faixa Do AM Ele começa No 60 KHz E termina No 160 60 KHz Luka 4 Alça De mão Dele Alça Original Dos anos 2000 Uma cordinha Básica Simples Com Uma argola De metal Parecendo Uma argola De chaveiro Um chaveiro Comum Tem essa base De metal Para dar Um acabamento Para prender Uma parte Com a outra Aqui na alça De mão Uma alça Muito pequenininha Bom Aqui é o Seletor De bandas AM FM Tá A tampa Do compartimento De pilha Que vocês já sabem Agora vamos falar Do Dunguinha Que é A novidade Aqui no canal Ele também Mesma coisa A situação Desse Dunguinha A mesma Desse Dunga RM PF22 Dunga 4 Tá Esse gabinete Aqui Ele é um pouquinho Mais claro Do que Do que Esse Dunga 4 Ele é Quase lembrando Ao prata Mas não é prata Ele é cinza Tá gente Ele é cinza Não é prata Mas vamos lá Ele também Tem a mesma Característica Desse material Ele não pode levar Uma raladinha Tá vendo Aqui Cadê Outra aqui Baixa Tá vendo Tem uma raladinha Outra aqui Olha aqui Tá vendo Não pode Gente Infelizmente Essa foi a característica Do final Da década De 2000 Então vamos falar Do Dion Desse Dunguinha Do RM PF23 A MFM Duas faixas Receptor de fone de ouvido A sintonia dele No 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 FM Começa No 88 MHz Termina No 78 MHz A sintonia dele Na faixa Do AM Começa No 55 Vamos ver Se ele começa Igual Vamos comparar Espera aí Deixa eu falar Primeiro disso aqui Para que a gente comparar Então vamos lá A sintonia do Do Duguin É na sintonia do AM Ele começa No 55 MHz E termina No 78 MHz 78 não 160 MHz Tá gente Cara Essa letra aqui É muito pequena E olha que eu estou De óculos Vai vendo Olha Receptor de fone de ouvido Do Duguin É na lateral Do Dunga 4 É na parte superior Que vocês estão acostumados Que é uma linha Mais popular E antiga Do mercado O seletor de faixas Gente De bandas Desse Duguin Ele fica na esquerda O AM é na parte superior O FM é na parte inferior Ok A tampa De compartimento de pilha É descorregar Ele não é encaixável Igual do tradicional Dunga 4 Bom Vamos comparar A sintonia do AM Do KHz cada um O início E o final do KHz Cada sintonia de faixa Do AM Vamos ver Vamos começar pelo tradicional O Dunga 4 Bom O Dunga 4 Ele começa no 60 KHz O Duguin 55 KHz Tá O Duguin Começa primeiro Tá vendo O Duguin Tem uma escala Mais que esse 55 KHz Aí sim É próximo KHz Aqui que é o 60 KHz Beleza Agora o tradicional Dunga 4 Ele termina no 160 KHz E o Duguin Também Ele termina no 160 KHz Aí até aí Tudo bem Agora vamos Comparar a faixa Do Do FM Do Duguin Com o tradicional Dunga 4 Vamos lá O Duguin Duguin Começa no 88 MHz O tradicional O Dunga 4 Também no 88 MHz Agora o Termino do MHz 108 MHz Dunguinha 108 MHz Dunga 4 Beleza A alça de mão É totalmente Diferente De ambos Os segmentos Aqui Beleza No meu ponto de vista Galera Veja bem Esse aqui É uma série O Dunga No caso O Dunga 4 Ele seria Uma série Adulta E Juvenil O Duguin No meu caso Seria No meu ponto de vista Tá gente Não é que a fábrica É Dê essa ideia Esse gênero De gosto Mas no meu conceito Esse radinho Aqui O Dunguinha Ele foi lançado Para o público infantil E Juvenil Mas não tem nada a ver Se você tem dinheiro Do seu gosto Te agrada Você vai lá e compra O que aconteceu comigo Na época Que foi lançado eles Na época Eu comprei Esse mesmo aparelho Que eu tenho E esse mesmo aparelho Que eu tenho Hoje em dia Tá A chuva chegando aqui Gente Choveram muito São Paulo Bom Então vamos fazer O teste aqui Com o nosso Nosso Dunguinha Aqui Para a gente se familiarizar Deixa eu mostrar aqui Para vocês O manual Eu tenho que saber Como que é aqui O manual dele Ó O manual dele Está falando que o negativo Negativo É o lado esquerdo Vamos fazer O procedimento aqui Negativo O lado esquerdo Vamos ver aqui Gente Deixa eu deixar aqui Para vocês verem Pronto Negativo O lado esquerdo Agora sim A A parte do fundo Aqui Da parte frontal Mas do fundo Lado negativo Fica na direita Seria aqui Cadê Isso Aqui Ok Agora por último A parte de cima Igual está dizendo aqui O negativo Ele fica na esquerda Nunca faça isso Que eu estou fazendo Estou usando pilha Multimarca Multiquímica Vamos dizer assim Não pode É o que eu tenho Aqui no momento Vamos ligar ele Para ver Aí Funcionando Alto bom som Vamos pôr uma música aqui Alto bom som Vamos deixar aqui Só para Só para simbolizar Barulho de chuva Com música Romântico Vai vendo Então vamos pôr pilha aqui Gente Do Duga 4 RMPS 22 Esse aqui é de Mil De mil nada Esse aqui é de 2008 Tá galera É o primeirão Que saiu nessa categoria Vamos colocar A pilha No compartimento de pilha Opa Não cai Vamos lá Coloquei 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 A minha rádio amada Está passando a voz do Brasil Tá gente Então Sem chance Então eu coloquei Alguma rádio aí Que está tocando a música Beleza E agora vamos fazer Aquele teste básico Ué Deixa eu ligar aqui Gente Esse rádio aqui Ó Ah agora está falando Vocês viram Ó está falando Liguei o Duguinha Vamos ver isso aqui Ó está na mesma rádio Vamos testar A potência de cada um Vou ligar o Duguinha Liguei Liguei Ó o Duguinha está falando Vamos fazer um comparativo De som A mesma rádio Os dois falando ao mesmo tempo Deixa eu prestar atenção Do vocal Vamos avaliar o vocal Do Duguinha 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 Por enquanto está no instrumental Vamos ver O instrumental está jogando certinho Um para o outro O som está assim Está uniforme Está igualzinho Vamos ver o vocal Vamos ver o vocal Quero saber do vocal O vocal está É o Dunga 4 que está comandando mais O Duguinha está correspondendo Está tipo na segunda voz Está vendo Essa banda aqui tem a primeira voz Na segunda O Dunga 4 está cantando A primeira voz E o Duguinha está cantando A segunda voz Está vendo Pode reparar Tem duas vozes A vocal Dessa música Está vendo Bom Eu vou desligar Vou testar um por um Para vocês verem Bom gente Eu vou começar com esse Dunga 4 De 2008 Ele está na Vocês tem que prestar atenção Aqui Na sintonia do FM Vamos lá Vou ligar ele Ele está no 88 MHz Deixa eu aumentar aqui Para vocês Tomar nota aqui Ciência 88 MHz Selitor de sintonia pesado Normal Que é um analógico Essa é para os inscritos Que falam Tiago Você tem que ligar os rádios De pilha Testar Está aí gente Estou testando já Já está funcionando O Dunga 4 De 2008 Tem grafia dele Está tudo original Por ele ter algumas Avarias No gabinete Aqui estamos fazendo o teste No 98 MHz FM Sim A diferença do que está ocorrendo no Brasil É mais um ato de irresponsabilidade Pelo clima seco Pelo clima seco nas principais regiões produtoras Não tem mais um ato de afim Não tem mais um ato de afim Não tem mais um ato de afim É molezinha É molezinha É molezinha São papas contadas Estamos no 106 MHz Vamos testar o AM dele gente Do Dunga 4 RMPF 22 2008 O AM O AM aqui baixo Tá galera Estamos no 160 KHz Alto bom som Olha aquele som Do 160 KHz No AM 120 KHz AM Vamos aumentar um pouco Está fazendo barulho de chuva aqui 120 KHz AM 100 KHz AM 80 KHz AM Alto bom som 70 KHz AM Tocando um clássico dos anos 90 O cantor John Secata Um clássico Ó Ó no AM Vou até deixar essa música aqui É um clássico Então vou mostrando aqui para vocês Comparando o O Dunga 4 RMPF 22 Com o Duguinha RMPF 23 Ambos Dos mesmos segmentos Gabinete pequeno Com as mesmas Características da época Gabinete cinza Cinza escuro Com o Dion Preto Beleza Só que o O RMPF 23 Dunguinha Ele é do tamanho Do máximo de cigarro Galera Do tamanho do máximo de cigarro Esse radinho aqui Bom vamos trocar aqui 70 KHz AM 60 KHz AM Você viu não O AM dele está pegando tudo 60 KHz 70 KHz 80 KHz AM 100 KHz AM 120 KHz AM 140 KHz AM E 180 KHz AM Beleza Vou pôr ele no FM 160 KHz 160 KHz 160 KHz 160 KHz Aqui é 106 KHz KHz não Desculpa Estou no Eu estou no Megahertz Agora 106 Megahertz FM 104 KHz 106 KHz 104 KHz 100 KHz 100 KHz 100 KHz FM Número 515 No Jardim do Bolsonaro 81 de dezembro 98 KHz FM 95 KHz 95 KHz FM 92 KHz 92 KHz FM 88 KHz É isso aí Vou desligar o Duga 4 Foi aprovado Por vocês aqui Se você não é inscrito Ou inscrito no canal do YouTube Tiago na resenha Se inscreva Agradecendo aos 800 E 86 inscritos Agora vamos fazer o teste Com o Duguinha Ligar ele Ele está no No FM Vamos testar o Megahertz dele Vamos lá Vamos começar aqui no É 108 Megahertz FM 104 Megahertz FM Em que ordem Essa vacinação Vai ocorrer 100 Megahertz FM 98 Megahertz FM Noventa e cinco Megahertz FM Noventa e dois Megahertz FM Dobramento de operação Da Polícia Federal 31 de dezembro Oitenta e oito megahertz Vamos fazer o teste dele No No AM Vamos testar o Kilohertz dele Que é o AM Bom Cadê aqui Ó Ele está no Cinquenta e cinco Kilohertz FM AM né Desculpa Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Kilohertz AM AM 60 Kilohertz AM 60 Kilohertz AM 80 kHz AM 90 kHz AM 110 kHz AM alto bom som 130 kHz AM 160 kHz AM então tá aí gente, vou voltar de novo aqui na sintonia do kHz AM então ele está em 160 kHz 130 kHz AM olha vou tirar hein gente, vai dar direitos autorais 110 kHz AM 90 kHz AM 80 kHz AM 70 kHz AM 70 kHz AM alto bom som 60 kHz AM 55 kHz AM vamos para o FM pronto, troquei vou fazer o último teste aqui na FM ele está no 88 MHz FM 92 MHz FM alto bom som alto bom som cerca de menos não ROT sim mega chips fm 104 mega chips 108 MHz Vou desligar ele, tá gente? Então Vocês viram a semelhança Do Do tradicional Dunga 4 RMPF22 e da novidade Para a época O RMPF23 Dunguinha Lembrando que o Duguinha é de 2009 Fase 1 O RMPF22 Dunga 4 Já é antigo aí no mercado Nesse caso É a quarta geração dele Não, não Por essa quarta geração aqui Estou falando quarta geração do nome Aqui mesmo Dessa linha RMPF22 Vou trazer de perto aqui Para vocês verem Lembrando que o Duguinha Ele tem quatro estágios de antena Quatro asses Opa Cai não E o tradicional Dunga 4 Apenas três asses de antena Fechou? Bom gente Vamos lá tirar a pilha do compartimento de pilha Porque quando não vai usar Eu peço por favor Retirar a pilha Para o próprio bem da vida útil do aparelho E E E O próprio E próprio O próprio Rendimento para o seu bolso Para você não ter gasto Com a rede nacional De assistência técnica Um mal necessário Não Não da parte dos técnicos, né, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando mal de assistência técnica. Mas do próprio proprietário do rádio. O descuido, o desleixo, enfim. Para não falar coisas percorativas aqui para os inscritos e para quem está apenas visitando o canal do YouTube Tiago na Resenha. Não é isso que eu quero fazer com quem está assistindo, os telespectadores, né? E com vocês aqui inscritos, membros do canal do YouTube Tiago na Resenha. A minha preocupação é com vocês e com a saúde do rádio, né, gente? Porque não pode. Não pode fazer isso aí. Esquecer. A pilha no compartimento. Igual o antigo dono desse... Olha um exemplo aqui, esse Dunga A4 aqui. O antigo dono usou o rádio por certo período e esqueceu. Quando ele pensou que ele tinha esse rádio, que existe esse rádio na gaveta dele lá, poxa, o rádio já era. E o gabinete de pilha é original, tá, gente? Esse gabinete aí me deu... Não, o gabinete não. O compartimento de pilha é original. Esse Dunga A4 me deu um trabalho, meu amigo. Não funciona esse rádio. O vendedor anunciou que ele estava funcionando. Não estava. Ele veio com o maior contato. Esse amigo aqui deu trabalho, viu? Olha, está feio pra caramba, mas não vou trocar. Está original, tá, gente? Para mim, o que vale é isso aí. Está funcionando, está original. Só não veio com a tampa, tá? Infelizmente, não veio com a tampa. Então, está aí. Estamos conversados por hoje. Fala, galera do canal do YouTube. Tiago Narizinha. Vem comigo nessa. Que bom levar vocês do passado, no final da década de 2000. Vamos lá. 12 anos se passaram. 11 anos se passaram. Mas a qualidade, o segmento é o mesmo, tá, gente? Eu vou ser pra vocês dois raríssimos receptores analógicos. O Dunguinha e o Dunga A4. Beleza? O gabinete, eles são cinza. Espero que vocês tenham curtido mais essa postagem. Agradecendo de verdade a você. Aos 886 inscritos no canal do YouTube. Tiago Narizinha. Vem comigo nessa. Gente, se você não é inscrita, se inscreva no canal do YouTube. Tiago Narizinha. Vem comigo nessa. Siga mim, siga meus bons. Vou deixando vocês aqui. Com a luz do abajur. Um abajur co-de-carne. É um lapiãozinho. Beleza? Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Um forte abraço aí. Fique com Deus. Obrigado mesmo. Se inscreva no canal do YouTube. Tiago Narizinha. Aqui o canal do YouTube. Tiago Narizinha. Não para. Um super abraço. Fique com Deus. Obrigado. Pela atenção e pela confiança aqui. Tchau. Tchau. Tchau.